Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor